Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de Toca Life. Ah não, essa casa não. Viemos atrás da Clarinha, mas parece que ela não está aqui. Deixa eu ver. Já fiz o tour da casa dela. Acorda produção! Não, eu quero ficar dormindo. Ah é? Se você ficar dormindo, eu vou procurar a Clarinha sozinha. E se ela estiver namorando? Vamos procurar a Clarinha. Rápido! Que história é essa? Eu acho que ela está namorando. Você está sabendo de alguma coisa? Me conta. Não, olha a sua sobrancelha. É. Vamos atrás dela. Chegamos num restaurante. Eu acho que é um lugar que eles podem estar. Eles quem? Quer dizer, eu acho que é um lugar que a Clarinha pode estar almoçando. Vamos dar uma olhadinha em tudo. Oi moça, só vamos dar uma olhadinha. Nossa, quanta coisa gostosa. Ah, a gente já veio nesse restaurante. Levanta daí produção. Ah, vou aproveitar e pedir uma comida. Olha, algo está me dizendo que ela está lá fora, hein? Lá fora? A gente acabou de chegar de lá fora. Deixa eu ver. Vamos. Já volto, senhor polvo. Aqui fora não está. E agora eu falo produção, gente? Ih, eu acho que ele já viu. Olha a careca dele. Está vermelha de nervoso. quem é aquele que está do lado dela? Clarinha, o seu pai, Clarinha. Mas que negócio é esse que vocês estão fazendo aí? Ô, papai, eu ia apresentar para você. Quem é você? Nome, RG, CPF, telefone e comprovante de residência. Ele é meu namorado, papai. Que negócio é esse de namorado? Ô, papai, olha só, presta atenção. Você é muito nova para namorar. Não, papai, presta atenção. Você tem cinco anos ainda. Ele me deu flores. Que cinco anos? Ele me deu flores, me deu cartel. Papai, eu já moro sozinha. Melhor essa cara. Que cara é essa? Ele está nervoso. O olho dele está tremendo. E agora, Robertinho? É claro que eu estou nervoso. Robertinho? É, Robertinho é nome dele. Ô, senhor, vamos almoçar. Que coisa é essa, Robertinho? Vamos, senhor. Você vai pagar? Vou pagar. Ah, então tá bom. Nossa, eu acho que produção gostou do Robertinho. Mãe, olha quanta coisa eu ganhei. Depois eu vejo, Clarinha. Vamos comer. Oi, moça. Mesa para quatro, por favor. E esse cara aqui que paga, ó, o Robertinho. Mas, produção, você é cara de pau. Não, ele falou que ia pagar. Tá bom. Vamos sentar aí. Robertinho senta aqui com a Clarinha. Não, peraí. Robertinho vai sentar para lá. Do meu lado, produção? É. Meu Deus. Robertinho, não liga não. Ele é muito ciumento. Ele acha que as filhas dele ainda tem cinco anos, mas ela já tem mais de vinte. Mais de vinte? Claro, produção. Já mora sozinha. Deixa ela namorar. Vamos escolher o que comer. Eu quero isso que tá no balcão, que já tá pronto. É, você tá falando com o meu personagem. Ah, eu quero isso que tá aqui no balcão, que já está pronto. Estou morrendo de fome. Também a gente já conhece aqui. É. Então, vai isso aqui mesmo. Vai. Essa porção... De frango. Isso aqui é porção de testículo de boi. Credo! Ué, comida? Mas eu não gosto. Toma, você come. Dá o Robertinho. Não, o Robertinho não gosta disso. Robertinho vai comer milho que o seu povo vai fazer. Milho. Esqueci de falar. O Robertinho, ele é vegetariano. Ah, sério? É, ele é vegetariano. Nada de carnes. E em breve eu serei vegetariana também. Ai, que negócio é esse? É, ué. Deixa eu ver. Peixe por produção. Peixe assado. É, deixa assando lá. Eu vou ficar aqui conversando com o seu povo. Oh, quanto tempo! Quanto tempo, seu povo. Você vê, o tempo passa. Olha o que aconteceu ali, ó. É, o seu cabelo. Não, meu cabelo sempre foi assim. Você viu meu tênis novo? Nossa! Esse é caro, hein? É caro. Ainda falta dinheiro pra comprar os outros peixes. É, falta seis aí. Não, dois são mão. Ah, tá. É verdade. Os dois são braços. Vai logo com esse peixe! Você conhece o Robertinho, seu povo? Ah, ele é muito bom. Ele é inteligente. Ah, bom saber. O seu povo tem voz de mulher. O que é isso no chapéu do seu povo? Tempero. Oh! É aliporó. Ah, fica ali mesmo. Bom, deixa eu voltar lá, seu povo. Fala com o Robertinho. E aí, Robertinho, como é que vai a sua vida? Normal. Eita! Puxa! Quem mais quer saber? Quantos anos você tem? Igual a Clarinha. Cinco? Mais de vinte. Eita! Deixa eu colocar o prato dele pra lá. Oh, mas ele é meio secão, hein? Deixa ele, produção. Pronto! Deixa eu devolver a pimenta. Estava uma delícia. Tá, delícia mesmo, seu povo. Como sempre, viu? Obrigada! Obrigado! Agora você vai pagar pra eles? Ah, vou ter que pagar, né? Fazer o quê? Eu vou esperar lá fora com eles. Demora! Tchau! Obrigada! Ai, tchau, mãe! Tchau, papai! Como assim, tchau? Eu vou pra casa do Robertinho, né? Não, você vai pra sua casa. Deixa ela, produção. Ela já é independente. Então a gente vai lá também. Ai, aonde? Nem fomos convidados. Vamos conhecer a casa do Robertinho. Podemos ir lá na sua casa, né, Robertinho? Ah, tem certeza que quer ir na minha casa? É claro que sim! Vamos conhecer lá a sua casa. Calma, então vamos decidir esse negócio. Vocês querem conhecer a casa do Robertinho? Deixem aqui nos comentários. Sim! Se bastante gente disser sim, a gente vai lá e faz um tour. Eu já aviso, a casa dele é muito diferente. E não sei se vocês vão gostar. Ah, agora até eu quero ir pra casa do Robertinho, então. Pode ser, Clarinha? Não sei, depende do que comentarem. Pessoal, deixa bastante comentário, então. Sim! Sim, é pra fazer o tour na casa diferente do Robertinho. E não se esqueçam também de deixar o seu like. Tchau, pessoal! Tchau! Vamos lá, Robertinho, vamos lá pra sua casa. Calma, tem que esperar o resultado dos comentários. Ai, meu Deus!